Presidente, Sra. Presidente, Srs. Deputados, o desemprego é pelas piores razões o resultado mais expressivo do projeto político deste Governo e da política do SPEC e da Troika. Empobrecimento, agravamento da exploração, tentativa de destruição de direitos laborais e sociais. De facto, o desemprego não é um dano colateral de um qualquer ajustamento. O desemprego é um fator de pressão sobre os salários, é um instrumento para reduzir os custos do trabalho, é uma chantagem para aqueles que ainda têm emprego e um desespero para aqueles que todos os dias sobrevivem sem emprego. A prova de que este Governo PSD-CDS está empenhado na criação de mais desemprego é a insistência nos despedimentos da Administração Pública através da falsamente designada requalificação criada pelo Governo PS Sócrates. Mas o Governo anunciou ontem um programa de estágios para desempregados de longa duração, desenhado à medida das preocupações eleitorais do PSD e do CDS, que confirma também que o Governo está empenhado em contribuir diretamente para a substituição de emprego com direitos por emprego precário, para a redução direta dos salários e, ainda por cima, subsidiando essa redução dos salários com dinheiros da Segurança Social. Anunciam assim, se tens mais de 31 anos, estás desempregado e inscrito no centro de emprego há pelo menos 12 meses e nunca estiveste envolvido noutro programa de estágios do IFP, podes ser o feliz contemplado com um estágio profissional. E ainda te pagam uma bolsa que vai dos 419 a 692 euros, eventualmente subsídio de alimentação e talvez seguro de acidentes de trabalho. Com tudo isto, os estagiários ainda devem ficar agradecidos ao Governo pela situação de precariedade a que os sujeita. Então os trabalhadores têm que agradecer ao Governo o facto de serem colocados em empresas a ocupar postos de trabalho permanentes e a receber o direito a uma bolsa, sem direito ao vínculo e ao salário que têm direito. Mais, a bolsa não é paga pela empresa onde os estagiários trabalham e que beneficiam do seu trabalho, mas é paga quase na totalidade pela Segurança Social, ou seja, pelos impostos e descontos dos trabalhadores, incluindo dos próprios estagiários. Sra. Presidente, Srs. Deputados, isto é inaceitável. As empresas, em vez de garantir impostos de trabalho dignos, beneficiam de trabalho quase de bórla, pago pelo Estado. Os estagiários têm de se sujeitar uma prestação de trabalho em condições humilhantes e passados 6 e 9 meses voltam ao desemprego. O Governo subsidia as empresas com o dinheiro dos contribuintes, humilha os desempregados e abate-os convenientemente dos números do desemprego para poder publicitar o sucesso das suas políticas, como aliás denunciou recentemente o Banco de Portugal ao afirmar que um terço do emprego por conta de outra, em criar no terceiro trimestre de 2014, corresponde a estágios profissionais. Esta é uma falsa solução de propaganda para um problema muito sério do país. Aliás, à semelhança do que o Governo tem feito ao afirmar que a taxa de contratação sem termo após a realização do estágio é de 70%. Desde novembro, desde novembro que o PCP requeriu reiteradamente estes dados e nunca, mas nunca obtivemos resposta. Certamente porque se trata apenas de propaganda e demagogia sem nenhuma base de verdade. Senhora Presidente, Senhores Deputados, estes estágios, cursos e formações mascaram as estatísticas do desemprego, reduzem estatisticamente o número de trabalhadores desempregados, mas não criam qualquer perspectiva de efetiva resolução do problema. No nosso país existem pessoas que sobrevivem há anos, há anos, neste carrossel da precariedade. Estágios não remunerados, estágios profissionais, contratos de emprego e inserção, cursos de formação profissional e não vale a pena vir com um conversa estafada que mais vale um estágio que o desemprego. A alternativa ao desemprego não é a precariedade, a alternativa ao desemprego é o emprego com direitos e só mesmo, só mesmo quem se serve destes estagiários é que pode utilizar este tipo de argumentação. Senhora Presidente, Senhores Deputados, a precariedade do emprego é a precariedade da família, é a precariedade da vida, mas é igualmente a precariedade da formação, das qualificações e da experiência profissional, é a precariedade do perfil produtivo e da produtividade do trabalho. E por isso mesmo o PCP defende que o combate ao desemprego é inseparável do combate à precariedade e por isso temos apresentado soluções concretas sucessivamente rejeitadas por PS, PSD e CDS. A garantia na lei e cumprimento na prática do princípio de que um posto de trabalho permanente corresponde a um vínculo efetivo de trabalho. A definição de um plano nacional de combate à precariedade na administração pública e no setor privado. A conversão de todos os estágios profissionais, contratos de emprego e inserção e falsos recibos verdes em contratos efetivos quando respondem a necessidades permanentes. O reforço da capacidade punitiva e inspetiva da autoridade para as condições de trabalho, designadamente através da contratação do número de inspectores adequado para o combate a este tipo de ilegalidades. A criminalização do recurso a falsos recibos verdes e a inversão do ônus na prova na conversão deste tipo de contratos em contratação efetiva. A alteração do Código do Trabalho no combate ao abuso à contratação a prazo para necessidades permanentes. Senhora Presidente, Senhores Deputados, já sabemos os argumentos que virão do lado do desemprego e da precariedade da parte do PSD e do CDS. Mas os trabalhadores podem contar com o Partido Comunista Português para travar este caminho de retrocesso e desumanização do trabalho. Nós contamos com a sua mobilização e luta pela derrota do Governo e desta política para a construção de uma política patriótica e de esquerda pelo emprego com direitos por um país mais justo e soberano. Diz.